Para conseguir alguma renda, muitas pessoas recorrem à criação de animais. Aqui tem a criação de porco, onde o Dejailson realiza este trabalho. Dejailson, como é trabalhar com a criação de porcos? Rapaz, eu trabalho com criação de porco é trabalhar dia a dia, direto, sem faltar, vindo no serviço. E é assim, no dia a dia eu estou trabalhando, tomando conta aqui do chiqueiro de porco e tudo. Todos os dias tem que vir realizar o serviço aqui no chiqueiro de porco, cuidar dos porcos. O que é que você faz ao vir para cá? Rapaz, eu lavo, dou ração a eles, dou lavagem e lavo o chiqueiro, dou banho neles, deixo tudo limpo. São quantos porcos aqui que você cuida? Tem 20, 20 poicos. Então passa o dia trabalhando aí ou é só um período? Não, eu venho de manhã, umas 9 horas, 10 horas eu estou voltando para casa. Então aqui o Dejailson, ele vem para colocar comida para os porcos. E também de muita importância aqui nesses chiqueiros é fazer a limpeza. Diariamente tem que estar lavando aqui para manter o local limpo e os porcos também bem cuidados. Porque apesar de ser porcos, mas é preciso um bom tratamento. Tem que tratar, se não tratar, eles adoecem e morrem. Como é a procriação de porco aqui, uma porca dessa daí quando ela pare, são quantos animais? Rapaz, deu, da outra vez que ela pariu, ela deu 10 poicos e dessa vez agora foi 11. 11 poicos. Mas se cria tudo? Morre, a vez morre, 2, 3, aí cria o resto. Até porque os porcos, quando eles nascem, são novos, eles são muitos frágeis. Qualquer coisinha, eles estão morrendo. Então o cuidado fica aí até redobrado, né? É preciso estar olhando sempre. Às vezes um se deita por cima do outro e já morre, né? É, quando se deitar, se desdeitar, eles morrem. Novinho, ele não pode andar muito não, porque é novinho. Então tá aí, essa é a criação de porco. Qual é a principal alimentação aqui dos porcos? Rapaz, tô dando agora lavagem e ração pros porcos pequenos. Crescimento, ração de crescimento e engorda. Pra crescer e engordar. Essa ração, ela é comprada? É comprada. Nós compramos aí na rua. Nós compramos lá na rua. Mas compensa essa compra de ração para a criação de porco? Compensa, compensa que a gente cria. Cria e vende também. Hoje, qual é a principal dificuldade nesse trabalho? Rapaz, só é lavar, viu? Lavar é que é danado. Lavou, fica bom. O próprio esforço físico, né? Até porque é preciso subir uma ladeira aqui, né? Com latas e baldes de água, né? Como os trabalhadores aqui fazem, né? Inclusive, já vem um, tá vendo? É dessa forma que acontece, ó. Vem com a água, né? Subindo. E aí é preciso fazer lavagem aqui. E os porcos? Aí, sempre se alimentando, né? Tendo água também, que é necessário, né? Principalmente no calor forte que faz aqui na região. Tem que dar banho. Se não der banho, eles morrem no calor. Todo dia. Todo dia tem que dar banho. Então, tem que cuidar. Praticamente, tá cuidando de uma criança aqui, né? Mesmo jeito. De uma criança. Isso tudo pra tentar, né? Conseguir aí um lucro. Aqui que é um trabalho, né? Bem, até lucrativo. Você que compra um porco aí pequeno, ou até mesmo consegue, através da procriação aqui, criar um porco desde pequeno, é bem recompensador quando ele tá grande para vender. É verdade. Cresce pra vender. Aqui não é ver disso aí. Quando vai vender um porco? Chega a vender por quanto? Rapaz, chega a vender por R$ 400, R$ 500, R$ 600. Até R$ 1.000 e vende. Então tá aí. Então, são porcos que tem um grande valor aqui. Principalmente hoje, né? Que a carne de porco também, ela está bem valorizada, né? As pessoas procuram muito aí no comércio, né? O consumo da carne de porco. Muitos, através do preço de outras carnes, né? Está elevado. E aí o preço da carne de porco, ela é mais acessível e também o seu sabor maravilhoso aqui. Então, por isso, o investimento aí na criação de porcos. Aqui a gente tem que subir de manhã e de tarde. Aqui a subida dessa serra aí não é muito leve, não. Tem que subir de manhã, botar comida, botar água, lavar, como vocês estão vendo aí. Tem que lavar, deixar limpinho, porque porco é, você sabe, né? Se não tiver um tratamento de limpeza bom, os porcos não são criados adequadamente, né? E de tardezinha a gente vem de novo. Quatro e meia, cinco horas, tem que vir de novo, limpar, mesmo procedimento. Botar água, comida. Se não, os bichos não vão para frente, não. E só vai para frente, assim, tratamento e comida, ração. Ração boa, lavagem. Aí você quer ter uma, vamos dizer, uma renda extra, é deixei que você consegue. Se você quiser ter uma ocupação para quem não tem, é deixei que está fazendo. Aqui normalmente eu costumo vir seis horas, seis e meia, que só está mais frio, né? A gente vem para cá quando sobra aqui, não sabe o meu horário. É só fazer a limpeza, fazer tudo e esquecer a hora. Aí volta que horas? Agora a gente terminou aqui, terminou a limpeza, vamos para casa. Quando for quatro e meia, cinco horas, quando só esfriar, vem de novo. Muita gente vem quatro e meia, tem gente que vem meio dia, não solta meio dia em ponta, até eu não vem não, porque é porcos que aguentam, né? Mas de tardezinha, quatro, quatro e meia, cinco horas, é hora de vir, que agora só já está frio. Cria quantos porcos hoje? Eu estou criando só uma porquinha e um bacunizinho pequeno. Eu comprei agora um porco do menino, estou aqui arriscando aqui para ver o que vai dar, né? Se der certo, pretende aumentar a criação? Sim, não, sim. Essa porca que eu comprei, hoje ela é pequena, mas quando ela estiver no ponto de cruza, que fala, né? De cruzar, ela tira em média de umas três cruzas no ano. Das três cruzas que tirar no ano, eu pretendo tirar um casal a cada cruza. E nesse negócio a gente vai aumentando devagarzinho, né? Vendo alguns para comprar ração, comprar o mantimento, e pego um casalzinho e deixa para ir tirando mais criação, né? É o que tem que fazer, né? É o certo. Tchau.